Viva a paz serena do Senhor, seja com todos, as irmãs e os irmãos na fé. Hoje foi um dia particularmente feliz, pela primeira vez, num sonho, dentro de um sonho, eu chamei por Cristo Jesus. Nós somos cristãos quando estamos acordados e quando estamos a dormir, quando estamos a sonhar, ainda somos cristãos. Mas ter a consciência, ter aquele sentimento de chamar por Cristo, dentro do sonho é algo extraordinário, nunca me tinha acontecido, foi a primeira vez. O sonho foi bastante horrível, a minha casa tinha sido invadida por pessoas que tomavam estupefacientes e a minha mãe estava entusiasmada também a tomar estupefacientes. E eu aflito a tentar tirá-la e ela no meio das pessoas e as pessoas a invadirem a minha casa, foi horrível. A primeira coisa que me lembrei dentro do sonho foi ir à minha vizinha do lado, bati à porta, tentei que ela me ajudasse, continuava tudo na mesma, mas depois telefonei para a polícia e telefonei para o 112, que é o número de emergência daqui. Também não me disseram nada do outro lado e eu aflito, até que de repente fui à vizinha de baixo, a vizinha de baixo não estava, a casa estava vazia. E eu aflito de repente entrei para ali dentro da minha própria casa, agarrei-me a minha mãe ao colo. Claro que a minha mãe tem 82 anos, eu não consigo levar ao colo. Uma vez a minha mãe quase que desmaiou e se não tivéssemos ao pé da cama, eu não a tinha conseguido agarrar, porque eu agarrei-a e caímos os dois para cima da cama. Eu inclinei-a para cima da cama, eu assim, caímos os dois em cima da cama. Não se consegue um peso a desmaiar, não se consegue aguentar. Mas ali no sonho, eu agarrei, agarrei ao colo, desci as escadas, fugi para a praceta, eu vivo em frente a um jardim, e curiosamente a minha mãe transformou-se num bebê. Então um bebê agarrado ao meu pescoço e eu aflito às voltas, andei às voltas e quando começa a andar às voltas, começa a gritar por Cristo Jesus. Foi extraordinário, gritei várias vezes, várias vezes, várias vezes. em aflição, em verdadeira aflição, ia gritar, a gritar, a gritar por Cristo Jesus e acordei. Foi incrível, além de ser horrível, foi maravilhoso. Quando eu acordei, pensei assim, Oh Senhor, que alívio ser um sonho, não é? E depois disse assim, mas esperei aí. Eu dentro do sonho chamei por Cristo Jesus. Que maravilha. Que maravilha.